Hello Pessoas! Hoje o vídeo é especial com pessoas mais que especiais em colaboração aqui no canal e vou deixar elas se apresentarem pra vocês saberem um pouquinho mais sobre elas. Vamos lá, começa por aqui! Oi gurias, tudo bom? Meu nome é Dai Marques e o meu canal é Dai Marques também, Instagram é arroba Dai Marques, é eu daquelas que já fala tudo Isso aí! Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Ingrid, Ingrid Babi Tô aqui de novo com a Bruna, né? É! No canal pra mostrar um monte de coisa legal pra vocês Olá brilhosos e brilhosos, tudo bem? Meu nome é Renato Monteiro Tô aqui de novo, né Bruninha? Já faz tempo que a gente gravou mas a gente gravou de novo E a gente vai dar bastante dicas de biju pra vocês, espero que vocês gostem tá bom? E hoje gente o vídeo vai ser de top bijuterias com dicas de lojinhas onde a gente sempre compra, eu posso dizer com propriedade gente, porque eu compro há mais de 3 anos bijuterias na 25 de março, então tipo acho que muito mais, acho que uns 5 anos então bijuteria que eu comprei há 5 anos atrás inclusive tá intacta até hoje sem oxidar, sem nada, então a bijuteria de qualidade com preço bom, né? E elas também vão dar dicas no canal delas então cada uma vai mostrar uma peça em cada canal, então vocês vão ter que conferir todos os canais pra gente mostrar as nossas peças favoritas, tá bom? mas chega de falar toda em bola Vamos começar então, vai dai, começa aí da gente que tem que vir pra direita sempre Dias, primeiro né, eu preciso falar desse aqui que eu tenho certeza que vocês estão loucas em vídeo, olhando e querendo e desejando 3 reais, minhas queridas 3 reais, que dá onde? lá da Vembiju, que é lá no Shopping Ladeira Porto Geral vai lá que vai enlouquecer e a minha peça é esse aqui, dourado que é uma linha mais glamurosa, mais festa lá da Vembiju também, gurias e apenas 10 reais pasmem pra tu brilhar na festa, só vai da tu, minha filha A gente não gosta, né? de brilho Gente, eu gosto muito de coisas que brilham acho que a maioria das minhas peças aqui brilham, tipo, muito a louca do brilho, né? e hoje eu vou mostrar pra vocês um brinco que eu estou hoje porque vocês babam muito nos meus brincos cor de azul acho que vocês tem a mesma vibe do que eu e este brinco lindão aqui, gente é de uma nova loja que eu achei lá na 25 então vou indicar aqui pra vocês de primeira mão antes do vídeo de comprinhas, inclusive que é da Emily Acessory gente, essa loja é recheada de bijuterias lindas e assim, é uma bijuteria mais fina ela realmente é tipo mais se sente que o trabalho dela é tipo mais bem feitinho e tudo mais então ela tem um preço um pouquinho mais caro que na verdade não tem nada de caro, né gente? e também vende maquiagem nessa loja então fica a dica pra vocês já comprar biju e maquiagem tudo na mesma loja esse daqui ele custou 17 reais acho que é a peça mais cara que eu tenho mas, gente, pode ir nesse brilho e qual o seu, Ingrid? bom, eu vou mostrar dois anéis né, pra ser um pouquinho diferente eu também estudo de bem biju, tá? você tá vendo os brincos aqui e eu adoro também anel grande agora que eu deixei minhas unhas crescerem porque eu roi a unha então é muito difícil eu usar anel agora eu sou a louca do anel e eu achei lindo esse aqui que é cravejado de pedrinhas e ele é mais pro dourado mas ele é um dourado meio com rosê é então ele combina com tudo então eu uso direitamente esse anel né, e foi 6 reais e se você não gostar tão grande assim tem esses menores de 2, 3 reais mas o foco é nesse grandão que eu achei lindo muito linda sua cara e eu vou trazer uma dica aqui pra vocês de uma pulseira que já vem com um brinquinho combinando nossa, muito legal 16 reais você encontra lá na Mauro Bijuterias que tem muita coisa legal e tem vários penduricalhozinhos aqui eu adoro e tem, lógico, um coraçãozinho é a marca registrada da Renata mas quem não sabe tem um coraçãozinho, um lacinho então fica a dica aí pra vocês tem várias cores e essa aqui eu peguei um verde assim porque não tinha nenhuma pulseira verde é uma almeia agora é pro verão aí olha a almeia com meu look olha o look básico, né um vestidinho sequinho preto e uma biju pátria pátria a cor do princesa adora adora acho que é isso né meninas a gente deu várias dicas aqui a Emilia, a Vendiju, a Mauro vou deixar o endereço das lojas aqui no box de informação pra vocês conferirem depois e se vocês quiserem visitar a loja, tá bom? fala que vem aqui no canal, né? pra ajudar a gente enfim não esquece de passar no canal das outras meninas pra conferir os vídeos, tá bom? e se você gostou não esquece de deixar o joinha de se inscrever no canal e no canal delas também, tá? um super beijo fiquem com Deus e até mais tchau tchau